Capítulo 4 Na trilha do assassino Joanne Hedman, a herdeira milionária desaparecida, acredita ser filha de cobra, o cruel chefe de uma tribo africana. Jim da Selvas e seu parceiro Malai Mike salvaram Joanne das mãos dos vilões brancos e a levaram para uma vila de nativos. Slade e Labate, pagos pelo tio de Joanne, que ficará com a fortuna se ela morrer, se preparam para atacar a vila à noite. Quando Jim da Selvas e Malai Mike vão dormir, eles são dominados pelos guerreiros de cobra. Ela disse durmam sem receio. O que todos vocês gostam do nosso país, não é? Muitos sons brancos são os filhos que me fizeram adicionar. Olha para isso. Eu acho que a gente não tem problema. Vamos nos espalhar e achar a garota. E aí, encontrou a garota? Está dentro da cabana em chamas. Não tentou salvá-la? Por que eu deveria? Com certeza não vai sair com vida de lá. Eles te matam se a garota morrer. Não conte para eles. Com a morte da garota, eu sou o herdeiro da fortuna. Posso te deixar rico. Estamos cercados. Estamos encurralados. Ainda não. Olha ali. Destruíram toda a minha vila. Vocês agora vão ser julgados pelo poderoso cobra. Vamos! Até agora tudo bem, Mike. É. Só espero que esses bichos da floresta não resolvam matar a fome. Vai. O que é que você está fazendo? Nós saímos da vila Era a única forma de tirar você das mãos dos homens do Slade Por que aqueles homens querem tanto me capturar? O que querem comigo? Não pode ser nada bom Acredite nisso, garota Ele está certo Você é herdeira de uma grande fortuna Interessante, mas o que aqueles homens tem com isso? Se você sair do caminho, um daqueles homens pode receber a fortuna É tudo muito estranho E por que vocês vieram pra cá? Estamos atrás de um assassino Um assassino? É, um daqueles homens matou um amigo nosso Queremos levá-lo para a justiça Não tenha medo Os leões são meus amigos Ninguém o convidou aqui Mas acredito em você É melhor dormimos um pouco Esse hotel tem milhares de quartos lá em cima Escolhe o seu Parece que todo mundo já está indo dormir, não é? Segure bem esse bichinho aí, amigo Vai ser nosso café da manhã. Ei! Acorde! Está na hora. Ei! Vamos até o rio tomar um banho antes que a garota acorde. Está bem. O último a chegar é a mulher do padre. Olhe! Ela sumiu! Será que aquele gato preto pegou ela? Não. Ela é muito selvagem para isso. É a deusa dos leões. Mas é uma linda nadadora. Uma sereia! Não. Joel! Cuidado! Ela não vai conseguir. Pide a faca. Segure-se. Então, está vivo, parceiro? Parece que não falta nenhum pedaço. É tudo minha culpa. Ah, não foi não. Foi a culpa do Mike aqui. Você pegou... São os corales da vila que estivemos ontem à noite. Tem homem branco no meio deles. Homem branco? Deve ser o Slade e seus parceiros. Devem estar sendo levados para o julgamento do meu pai, o cobra. E ele vai condená-los à morte, não é? Provavelmente. É o que acontece com todo homem branco que entra nas terras dos Gozumbas. Dessa vez não. Andamos um longo caminho até aqui para pegar o rato que matou o Red. Nós vamos levá-lo para a cadeia com vida. E quando voltarmos, levamos você com a gente. Mas eu... Não tem conversa. Red morreu tentando levá-la de volta para a civilização. E nós vamos fazer o trabalho para ele. Como sabem que sou a garota que procuram? Ela está certa, Mike. Não temos prova que ela é herdeira da família Redman. Se existe alguma prova, o meu pai cobra deve ter. Ah, então ele é o cara que temos que ir atrás. Dois motivos para ele ser chamado de cobra. Está bem, vamos embora. Uma mulher branca? Quem será ela? E que diferença isso faz? Ela é nossa aliada. Ela é branca. Pode nos ajudar. Nos deixe sozinhos. O que foi agora, minha irmã? Os corales acabaram de chegar com os prisioneiros. Jim das Selvas e Malai Mike? Não, três homens brancos. Devem ser agentes do governo. Você está ficando velha. Todo homem branco é agente do governo para você. Por que não? Parece que você esqueceu que é um assassino. Se a polícia nos pegar... Quieta. Tirem os chapéus. Disseram que vocês atacaram a vila e a queimaram. O que vocês têm a dizer? Não colocamos fogo na vila, mas atacamos. Por quê? Dois brancos traidores. Jim das Selvas e Malai Mike. Eles pegaram a garota branca das selvas e estávamos tentando salvá-la. E o que aconteceu? Eles colocaram fogo na vila e acabaram matando-a. A deusa dos leões? Morta? Tem certeza? Com certeza. Eu vi toda a tenda queimada. E por que vocês tinham interesse nessa garota branca? Porque ela é Joanne Redmond. Sobrinha desse homem e herdeira de uma das maiores fortunas da América. Você deve estar enganado, amigo. Eu acho que não. Me dê aquela foto que você tem. Essa é uma foto da mãe de Joanne. Ninguém pode negar a semelhança. E esta é a única prova que você tem? Por sorte, não. Nós temos os documentos dos Redmonds escondidos na floresta. E enterramos quando nos atacaram. Muito interessante. Mas não tenho nada com isso. A vila foi queimada e o castigo por isso é a morte. Até provarem a sua inocência, são meus prisioneiros. Não. Agora estamos encrencados. Como vai controlar os nativos quando descobrirem que a deusa dos Leões está morta? Eu não sei. Mas vou achar uma saída. Deusa dos Leões, eu falhei com você. Veja. É o Colu. Colu! Colu! Senhorita! Joanne! Parece que ele estava pronto para se matar. Estava mesmo. É um costume do meu povo quando alguém morre, para recuperar a honra. Levante, Colu, e diga o que aconteceu. Ouvi os homens brancos dizendo para o cobra que você estava morta. Disseram para o meu pai que eu estava morta? Disseram para o cobra. O cobra não é seu pai. Não é meu pai? O que ele dizia, Colu? Colu, pode confiar em vocês? Claro. Você ajuda Colu a levar a senhorita Joanne daqui? É uma das razões de estarmos aqui. É hora de revelar muitas coisas. Que coisa, Colu? Cobra não é seu pai. Seu pai é Redmond. Redmond? Redmond? Como você sabe? Eu era empregado. No barco do senhor Redmond. A senhorita Joanne era bem pequena. Você está dizendo que estava naquele barco quando ele afundou, Colu? Colu ficou mal. Doente. Perdido na floresta. Foi achado por duas mulheres brancas. Já sei. Sabe o quê? Vamos sair dessa selva com bastante dinheiro para brigar na justiça. Imagino que seja a fortuna de Redmond. Como vai conseguir agora que Joanne está morta? Isso mesmo. Ninguém em Nova York sabe que a mãe de Joanne está morta. E você vai ser a senhora Redmond. Você está louco? Eu pareço tanto com a senhora Redmond quanto você. Mas muita coisa pode mudar em 15 anos. Sim. As cirurgias plásticas também. Sabia que ia entender. Slade tem os documentos da família enterrado na floresta. E você vai lá embaixo falar com ele. Essa é toda a história, Buana. E por que nunca contou isso antes? Colu tinha medo. Cobra disse que se contasse a verdade, você morreria. Bem, então esse é mais um motivo para fazermos uma visita para aquela velha cobra. É isso que te peço. Faça qualquer coisa para sair dessa floresta. Deixa eu ver se entendi. Você nos deixa sair daqui com as armas e munições. E levamos você até a corte. Sim. E tenho as chaves aqui comigo. Certo, amigos. Onde vai dar essa porta? É uma passagem secreta para a floresta. Se importa se dermos uma olhada lá fora. Para a floresta, não é? Obrigado, parceira. Não vamos mais precisar da sua ajuda. O que quer dizer? Você não achou o que eu acreditei nessa história toda, show? Seu traidor desgraçado! O Slade é um cara muito esperto, né? O que fazemos com ela? Tranque-a na cela que estávamos presos. E amordá-se-a para não gritar. Por aqui, madame. Vamos, Redman. Me ajude com essas coisas aqui. É uma passagem secreta para o castelo. No caso de um ataque inimigo. Certo. Colu, você fica aqui com a senhorita John. Por que não desistimos dessa ideia? Vamos embora para a costa? Escute, John. Não é sempre que se encontra um amigo como Red Hallahan. E o homem que o matou está lá dentro. E não vamos embora sem ele. Você precisa de armas e munição. Certo. Essa é a chave da sala de armas. No fim do corredor da passagem secreta. Obrigado. Para mim, isso parece ignorância, Jim. Entrar num buraco para sair em outro. Ei, Slade, o que está fazendo? Vou dar um jeito para que nós sejamos os únicos por aqui com armas e munições. Está encurralando a cobra, hein? Venham. Vamos sair daqui. Vamos. Vamos pegá-los, Jim. Vamos lá. O que é isso? Mike, outro brigo é o assassino. Música Música